CAPRICÓRNIO CAPRICÓRNIO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje você estará mais entusiasmado e determinado do que nunca. Conheça suas novas prioridades. Você vai precisar de uma mudança de cenário e sair da rotina para quebrar o tédio. Sua intuição está guiando você na direção certa. Há festas em um futuro próximo. Não se negue. Você precisa mudar de ares e recarregar as energias em contato com a natureza. Tire um tempo para você. Você está muito nervoso. Sua ética estrita fará com que você faça julgamentos sobre as pessoas ao seu redor. Mas tente não ser muito duro. Você sentirá uma necessidade real de aproveitar ao máximo os prazeres da vida. Siga as suas necessidades. Humor Você estará muito disposto a ouvir os outros e a colaborar de perto com as pessoas ao seu redor. Você achará difícil se levar a sério hoje e isso será muito apreciado por aqueles ao seu redor. Você só pode contar com você mesmo para manter o ritmo que começou. Vá com calma, amor. Seu poder de sedução aumenta e aumenta a sua confiança em si mesmo. Não se isole se for solteiro. A oportunidade se apresenta para dar asas à sua paixão sem preocupações. Você está perseguindo a perfeição com tanta insistência que pode acabar perdendo os prazeres simples da vida que podem levá-lo a realizar seus sonhos. Esteja aberto a novas ideias. Seus ideias não estão realmente em contato com a realidade. Você precisará desenvolver seus relacionamentos íntimos para chegar lá. Você não deve desanimar com isso, mas vê-lo como uma oportunidade de obter mais controle. Dinheiro Seus assuntos financeiros não vão exigir particularmente sua atenção hoje. Você não estará disposto a compartilhar seus projetos hoje. Um retiro permitirá que você se sinta mais relaxado. Hoje novas ideias virão até você. Reserve um tempo para pensar e você pode ter certeza de colher os frutos. Trabalho É um dia ideal para olhar para trás e fazer uma análise. Cuide dos detalhes no trabalho. Você se sentirá mais tranquilo para trabalhar como achar melhor. Sua mente lógica lhe dará força. Suas palavras serão de importância crucial hoje. Você será dinâmico e eficaz em alcançar seus objetivos. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.